Davi, estamos hoje no Roblox, no Flood Escape! É! E assim o nosso objetivo é escapar de uma água normal, depois essa água vira tóxica e depois ela vira lava! É cara, é muito bizarra! Essa água também vem como se fosse um formato de tsunami e tal, é muito bizarro! Só que eu só sei de uma coisa, Davi, a gente precisa escapar! É! E antes da gente ir nessa partida, a gente pode mostrar isso aqui! É o Easter Egg! Olha, é um segredo que tem no mapa, só que pra eu mostrar o segredo, antes você precisa deixar o gostei no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho! Sim! Deixa o like, se inscreveu, ativou o sininho, já deixou? Então vamos lá! Vamos lá pro segredo, hein? Não esquece, se você não deixou ainda, deixa agora o like! Mas agora, vamos lá! Olha só, a gente pode atravessar essa parede de mapa e a gente vai descer aqui numa espécie de sei lá o quê, deixa eu ver, isso aqui é um monte de cubo assim, sei lá! Olha só, a gente passa aqui, caraca, a gente tá passando por um monte de coisa, calma, vem, vem, vem! E agora a gente tá chegando nessa parte, olha pra isso! Caraca, cara aqui, não pode encostar no bloco vermelho! Tá, olha, eu vou evitar ao máximo encostar no verde, pode? Não! Não sei, vai, pode! E olha, tem aquele cara lá que virou um meme aqui, eu não acredito, que engraçado, mas agora a gente tem que ir escalando de parede em parede, esse aqui é difícil! Esse aqui, cara, é impossível, até hoje eu nunca vi alguém que conseguiram passar, é só pronto! Nossa, eu vou tentar só mais uma vez, é muito difícil, eu acho melhor a gente cuidar mesmo de escapar da água, Davi, porque aqui é difícil, cara! É muito impossível, eu acho que isso aqui não vai dar hoje pra fazer, então eu vou voltar! É, cara, mas foi muito engraçado esse segredo, só que agora vamos escapar dessa água! Uhul! Ah, meu Deus! Ah, corre, corre! Davi, agora já começou aqui, cara, é melhor a gente se apressar! Sabe qual o maior problema ainda de tudo? E qual é, cara? O maior problema de tudo é porque esse é o nível hard, então você já sabe, né? Eu já sei mesmo! Olha, mas calma, agora parece que tem que passar por essa ponta aqui, pra onde que tem que ir? Ah, tem que ir pra ir! É aqui, cara, tá caindo gelo pra gente passar aqui! Olha, vai, 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 deixa eu correr, eu não acredito, eu tô muito pra trás! A gente tem que se apressar, não! A gente tem que ir nessa água, vê a minha visão! Ah, não, Davi, ferrou, já tô me afogando! Cara, a gente tem que ir ser rápido! Eu não tô conseguindo, eu vou morrer! Ah, todo mundo tá morrendo, cara, ninguém tá sobrando, isso é muito difícil! Eu não estou suportando mais! Deixa eu até expectar! Nossa, cara, impossível! Ah, parece que ainda tem gente que conseguiu se sair bem lá, tem gente viva, olha pra isso! Que culpa, sim! Eu não acredito, e olha o tempo que esse cara tá debaixo da água, eu não sei como... Ah, ele tá indo respirar também em alguns lugares! Será que tem alguns lugares que dá pra respirar, eu nem sabia! Eu acho que tem, Davi, só que a gente não sabe de cor, né? E esse cara aqui parece que não tá muito bem, não! Ah, eu acho que é ali! Pera, olha, esse cara aqui, eu não sei, será que ele vai conseguir sobreviver? Olha o tempão que ele tá debaixo da água! E agora vai descer o elevador de novo, e olha, nós estamos aqui! Ih, começou, Davi! Agora eu não sei, esse nível deve ser pior que o hard! Não deve ser pior que não, cara, eu acho que ele não é pior, não! Ah, não, cara, eu pulei errado! Não, preciso de uma badeira! Não, não precisa! Caraca, eu pulei errado! Ah, não, cara, eu não acredito, eu caí no ácido! Não, eu consegui sobreviver, agora vem aqui! Nossa, é impossível! Davi, é sério, tá subindo cada vez mais, ferrou! Quer saber, agora eu já vou sair nadando que nem louco! Meu Deus, eu tô muito próximo de sair aqui sem vida! Eu também, cara! Aê, eu consegui recuperar a vida! Olha o tanto de gente que tá junto aqui com nós também! Todo mundo tá ferrado! Nossa, quase que eu erro o pulo! Vamos, 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 vamos! Vamos ter que sair nadando aqui no ácido! Meu Deus, não, eu fiquei preso! Não, perdi, cara, é muito difícil! A gente perdeu os dois! A gente perdeu, cara! Ih, só tem duas pessoas! Cara, só sobraram duas pessoas vivas! É, e olha só ali! Ih, já era, agora sobrou só mais uma! Esse é o único cara que sobrou! E parece que ele não vai conseguir, será que ele vai conseguir? Não, cara, se você encosta na lava, é impossível! Cara, nossa, é muito difícil! Agora, esse foi o nível normal, não acredito nisso, Davi! Esse aqui, ele foi o nível normal, já sabe, né? Esse aqui, caraca, cara! Vai ser quase impossível! Olha, calma, deixa eu pular pra cá! E olha, eu já tô vendo que tem um botão ali mostrando toda hora, ok? Apertar o botão? Eu vou apertar o botão, Beto! Então, tudo bem, mas o que esse botão vai fazer? Parece que há algo lá atrás, então aperta! Cara, não pisa na lava! Vai, Davi, apertou! O que o botão fez? Eu acho que ele fez algo lá atrás, vamos lá, vamos lá! Eu tô indo, eu tô indo! Olha, tem uma escada pra cá, eu acho que abriu aqui uma porta! Meu Deus, tinha armadilha, não vale! Eu morri! Na armadilha também? Meu cara, não, eu não era na armadilha, fui em outro lugar! Eu morri por causa que eu sou doido parkour! Cara, eu não acredito, a gente tá indo muito mal! Nossa, o pessoal deve estar dando risada, cara, porque a gente tá indo muito mal mesmo! Nossa, o pessoal fica aproveitando dos outros, isso aí é muito errado, hein? É, todo mundo fica ali um esperando o outro apertar o botão, aí também já é sacanagem! Aí ninguém vai apertar o botão, já percebeu? É, isso é verdade, mas agora, olha, eu tô tentando inspectar o máximo de pessoas! Quem é o primeiro? Não dá pra ver o Nick pra eu ficar olhando! É, cara, calma aí, deixa eu ver... Nossa, cara, ele tá pulando até o cara com uma mochila e ela com eles? Não, isso aqui é um pote, o que será que é isso? Eu tô vendo, esse cara tá muito pado, Davi! Já a gente, né, sabe como é aí, olha, eles conseguiram passar! Ele foi preso! Nossa, ele foi preso, ele não vai morrer, ele vai morrer! O que? Eu não acredito! Ah, já era, esse cara aqui já era! Ah, cara, um morreu aqui, vai morrer! É, já era, não deu, mas calma! Ah, não, ele tá de boa, é porque eu não entendi nada! Eu entendi, eu, cara! Olha só! Ih, começou! Esse aqui, pelo menos, é mais fácil da ver, se a gente tem chance de passar! Cara, eu tava inspectando e eu não tava vendo! Olha, eu vou apertar aqui já o botão, deixa eu ver! Apertei pra apertar o outro botão, cara, eu não quero nem ver! Eu só vou seguir aqui pra onde tem que ir! Vai, vai, alguém tem que apertar o botão pra aqui, a porta, beleza! Agora eu vou pra cá! Isso, continua, Beto! Ih, pera! Quem foi apertar o botão? Eu não sei, eu acho que ninguém! E ninguém foi apertar o botão? Meu Deus! Ah, ufa, abriu, 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 abriu! Vai, 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 vai! Deixa eu ir pra cá, pular pra cá! Meu Deus, cara, a coisa aqui não tá fácil, não! É, alguém vai ter que apertar o botão de novo! Aí, beleza, deixa eu passar pra cá! Cara, se você não for pra apertar o botão, já sabe, né? É mais fácil! É, como assim, eu? Não, tipo, eu tô falando se você não for a pessoa que vai apertar o botão! Mas calma, agora eu vou ter que voltar, o cara já apertou aqui! É, só porque eu não vou apertar nenhum botão! Ah, cara, porque na hora que começou a partida, eu não tava nem no voador, eu tava expectando! Ah, entendi, mas agora quer saber, Davi, eu vou passar, eu vou passar em seu nome! Vai, passa! Vai, calma, deixa eu ir pra cá, agora eu tenho que pular pra cá! Meu Deus, tá ficando muito difícil o parkour! Nossa, cara, tem um cara aqui que tá com um pote de arco-íris, olha pra ele! Ah, não, eu caí, cara, pera, pra onde que eu tenho que ir pra cá? Ah, já era, eu tô ferrado, o Davi tá subindo muito rápido! Nossa, agora vai ser água de me... Ah, não, não, cara, não dá nem pra eu ficar um tempo! Ah, não, 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 esse mapa tá de brincadeira, é nível hard! Elevador, pessoal, olha o elevador! Ah, já era, Davi, eu já tinha morrido, mas calma! Ixi, essa aqui eu não consegui começar! Então, onde é o seu elevador? Davi, agora vamos seguir, cara, deixa eu ver! Pelo jeito, ah, esse aqui eu conheço, cara, ferrou, 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 alguém aperta, alguém aperta aí! Alguém aperta! Olha, tem a parte aqui amarela, mas alguém tem que apertar o botão verde, porque aqui vai surgir o próximo botão! Agora deixa comigo! Vai, doutor, vai! Vai, agora apertei, agora todo mundo vai cair, vamos logo, vamos logo, a água já vai subir! Vamos, 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 vamos! Ah, eu tô pulando, caraca, o parkour até que é dificinho! Olha, esse parkour tá meio fácil e meio difícil, hein, cara? É, não dá pra saber se ele tá fácil, se ele tá difícil, eu vou apertar aqui o botão... Eita, a água já tá subindo! Aperta o outro botão, aperta o outro botão! Alguém aperta, vamos logo! Vai, deixa eu ir pra cá, meu Deus, ferrou, 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 olha, tem que apertar aquele botão ali! Quem vai, quem vai, quem vai? Eu! Tem certeza? Não, mas... Eu acho que não tem mesmo, cara, mas ainda tem que apertar, eu aperto o próximo aqui, alguém aperta aí! Apertei o próximo! Boa, 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 agora deixa ainda! Cadê? Calma! Pera, como que a gente vai chegar ali? Ah, tem que ir pra cá, Davi, tem que voltar! Não, calma, eu vou pular aqui! Meu Deus, o ácido, corre, corre! Vai, deixa eu ir pra cá, esse vai ser um dos únicos que a gente vai passar! Passei, finalmente, cara! É, nós passamos, nós! É, cara, eu não sei se eu fico orgulhoso, porque esse aqui foi bem mais tranquilo a questão da água, né? Porque, cara, você viu? Nossa, a menina não aguentou mais a vida, ela acabou correndo! É, mas agora vamos ver qual vai ser o próximo! Eita, deixa eu ver, esse aqui tem que correr, tem que correr! Calma aí, ali, aqui, ó! Calma, deixa eu ver! Ah, por aí, mas aí não é pra apertar o botão? É, então aqui é pra apertar o botão, Beto, a gente tem um parco aqui! Ah, eu não acredito, Davi, a pessoa já tinha apertado! Nossa, esse aqui eu já tô vendo que a dificuldade é elevada, sabe por quê? Não! Porque é só você perceber, cara, como que tá aqui, pequeno aqui, os lugares pra você pular! Olha pra isso, cara! É tudo lugarzinhos, né, pequenos, sei lá, nem sei o que eu tô falando! Tô falando em outra língua! É, cara, você já criou até a sua própria língua! É, mas é tipo tudo lugar bem, bem apertado pra você errar o pulo! Ah, é? Agora vamos ver aqui, aqui tá cheio de neve, aqui é o clima de neve! Agora a gente tem que seguir pra cá, Davi! Não é aí não, Davi! Tudo bem, eu tô seguindo, eu tô seguindo! Vai, ah, não, 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 droga, droga, eu tenho que ir logo, cara! Eu tô atrasado aqui! Ah, não, eu caí! Eu caí, já era! Cara, já era, já era, eu não tenho mais chance, eu acho que eu não tenho mais chance! Olha pra isso, a lava já tá logo aqui! Eu já morri! Ah, cara, pera! Olha, abriu aqui a porta, mas alguém tem que apertar, alguém apertou aquele botão! Eu vou vencer, cara, eu não acredito! Eu nem sei como isso é possível! Nem eu, cara, isso é incrível! É, e só fui eu e o cara, ah, não, tem mais um que sobreviveu, parece! Ah, não, eles ainda, ele ainda tá vivo, mas ele vai chegar, boa, mais um vai vencer! Vai ser, então, três vencedores! Ah, é, pelo menos três vencedores, né? Você, o pai... É, cara, é na dificuldade normal! É, já tava normal, agora o problema vai ser normal também! O quê? Agora vamos para o próximo mapa, cara, agora eu tô começando a vencer! Tô me sentindo até melhor! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, é, eu vou apertar o botão! Ah, ok, vai ter que apertar, é, eu vou apertar o botão, mas já era! Cara, eu me joguei aqui, só foi eu falar que eu tava indo bem, Davi, que eu comecei a morrer novamente, não dá, cara, não dá pra você ficar feliz! É impossível, cara, se você ficar feliz nesse mapa, cara, você é muito bom, você é muito pro, porque aqui é impossível, você toda hora vai morrer, você vai falar, eu estou indo bem, mas depois você vai pensar que você morreu! É triste, Davi, essa que é a real, cara, é muito triste, mas olha, o pessoal tá conseguindo passar aqui de boa, foi mais um erro também da gente, olha, já tá subindo ali a água verde, depois já vai se transformar em lava, é muito difícil quando vira lava, é quase impossível! Aí, estão passando ali, aí, pelo menos eles estão passando, né? É, eu tô vendo, opa, um caiu ali nessa ponte, cara, essa ponte, pra você ver como ela é segura, mais gente caiu, olha lá! Caraca, essa pessoa vai morrer aí, que eu tava assistindo, vai morrer! Olha, parece que três pessoas conseguiram, né? Foi duas ali que passou, mas pera, tá faltando uma ainda, e esse cara não vai conseguir, já era! Duas pessoas, então, conseguiram completar! E essa era a dificuldade fácil, cara, pra você ver que esse mapa aqui, a coisa não é fácil, não! É, cara, é fácil, mas isso aqui não é fácil, a gente fala que é fácil, mas não é fácil, então, era pra ser no fácil, difícil, e no difícil ser super impossível, nunca mais, você nunca vai conseguir! É, tipo, quando é fácil é o normal, e quando é o normal é o difícil, e quando é o difícil é o impossível, e quando é o insano nem sei mais o que é! Caraca, quando é insano, não dá, é tipo insano, nada, nunca mais! Ah, tipo, é 0% mesmo! É, 0%! Agora aperta o botão aqui, vamos lá, vamos lá! Eu pelo menos tô perto aqui da liderança, vamos lá, apertar o botãozinho aqui, e agora temos que seguir nessas plataformas, que pra você ver que são muito seguras, né? Tem bastante espaço pra você ficar ali e não cair de jeito nenhum! É, aqui essa escada, ela é tão segura que ela só tá despedaçada! Só que a dificuldade desse aqui da vida bem mais tranquila que eu tô vendo, hein? É, olha essa gente, pula aqui, pula aqui, pula aqui, tá de boa! Ah, não, a gente já vai conseguir! Caraca, esse aqui até que foi fácil, né? É, cara, esse aqui foi bem fácil pra falar a verdade, os outros tava muito mais difícil! E essa é dificuldade fácil, né? O último foi dificuldade fácil, mas tava com cara de normal! É, tava com muita cara de normal, cara, aquilo lá não era fácil! Olha, já apertei o botão, agora tem que ir pra cá, pra esse lado aí! Ah, eu pulei aqui, agora pulei aqui, tá fácil até agora! Vai, agora tem que apertar esse botão aí, meu Deus! Eu tô indo, agora eu vou apertar esse botão! Vai, aperta o botão! E aqui surgiu... Ah, não, cara! Esse mapa aqui tá com cara de dificuldade difícil! Caraca, eu vou apertar lá o botão! Vai, calma, deixa eu ir pra cá! Então quem vai apertar? Aperta aí, Davi! Eu vou pra cá! Apertei! Essa ponte tá muito estranha! Ahá, sabia, cara! Tinha lugares aqui que ia cair! Porque nesse mapa nunca tem uma ponte normal, essa é a verdade! É, essa é sempre a verdade! Mas agora, olha, temos que seguir pra cá, deixa eu ver... Eita! Olha, tem que pular na madeira, eu caí! Não, 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 não tem mais chance, Davi! Não dá, não tem chance de subir na madeira, mas eu consegui até um pouco aqui nesse mapa! É, quase que a gente consegue, cara! Mas a gente eu acho que tá indo meio bem, a gente ainda tá bem noob, hein! Olha, pra você se sentir melhor, Davi, só tem mais, deixa eu ver, duas pessoas vivas! É, cara, eu acho que esse mapa é um dos mapas mais difíceis do robô! É, por mais que a dificuldade que esteja agora seja fácil, não é fácil pra gente, não! Não é fácil pra ninguém aqui, todo mundo tá sofrendo! É, todo mundo tá sofrendo, só tem alguns pros aqui que tão conseguindo... Nossa, esse cara conseguiu! É, cara, só um sobreviveu! Nossa! O negócio é difícil, Davi, não tem como, cara! Mas vamos tentar mais um, eu quero mostrar que eu não sou tão ruim assim! Eu também, cara! Foi! Agora eu vou mostrar que eu sou bom! Ah, esse mapa aqui a gente já passou, cara! Esse aqui é muito tranquilo! Mas deixa a gente morrer mesmo sabendo como que passa! Não acredito, se a gente morrer aqui, cara, eu desisto aí! Eu também desisto, cara, é impossível! Vai, 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 vamos pra cá, agora pra cá, olha, a pessoa já vai apertar o botão ali, agora tem que ir pulando pra cá, mas ainda tem aquela plataformazinha que dá pra gente cair, então já sabe, né? Sim, eu tô pulando aqui, agora eu vou ativar esse botão aqui, aí abriu ali, na verdade deu uma escada ali! Olha aí, essa plataformazinha, se a gente cai, já sabe! Pera aí, a alta já tá vindo! Ah, tá bom, Davi, calma, calma, a gente consegue, cara! É só ir com calma! Tudo bem, eu tô indo com calma! Vai, pula pra cá! Ah, já cheguei no final, esse aqui é muito fácil mesmo! É, esse aqui não tem como perder! É, boa, já passamos, agora sim, eu acho que quase todo mundo conseguiu! 5 de 7 players passaram! 5 de 7? Caraca! E essa é dificuldade normal! Ah, não! E essa é normal! Ah, por que que a fácil é mais difícil que a normal? Eu não tô entendendo! Como assim? Não entendi! Beto, eu lembro desse mapa, só que agora ele foi atualizado pra noite e chuva, lembra dele? Sim, eu lembro, o problema é que eu não lembro como passa, cara, porque se... Ah, é pra lá, é pra lá, é naquela madeira, vai liberar ali, vai, vai, vai! É chato isso, cara, porque eu sempre esqueço os mapas! É, cara... Tem que subir, eu tenho que subir! Vai, 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 alguém vai ter que apertar agora o botão ali! Vai, ativa o botão ali, por favor! Ah, calma! Eu vou ter que passar esse parkour mesmo? Opa, na verdade era pra ir o parkour, mas quer saber? Alguém já vai apertar pra gente, Davi! Eu, apertar cá, não precisa mais! Aí, boa! Agora é só pular aqui, não, esse mapa é muito fácil, cara! É, bem fácil até! Tá, agora vem pra cá... Ah, não! Como que eu tô errando? Meu Deus, a água já tá chegando! Sim, cara, aqui é tão fácil que você tem que ir rápido, cara! É, o problema é que eu não sei como eu consegui errar ali alguns pulos, e a água já tá bem aqui, já virou lava! É, cara, os criadores descobriram que esse mapa é muito fácil, aí eles colocaram pra ser muito difícil a lava! Meu Deus, olha a lava! Meu Deus, cara, eu tô com muito medo, eu tenho que passar... Ah, ufa! Nossa, por pouco que a lava me consome ali, hein? É, mas me diz uma coisa, por que o ponto de helicóptero aqui, onde o helicóptero pousa, é seguro? É, eu não sei, mas esse era nível hard, Davi! Esse mapa é muito louco, cara, algumas dificuldades, sei lá, tão marcadas erradas, eu acho! É, eu acho que tá meio errado essas dificuldades! É, mas olha, aperta o botão, o próximo é na parte de cima, então tem que voltar, eu passei tudo aqui à toa! Ah, eu já morri! Ah, calma, eu ainda tô vivo, eu pelo menos tô vivo! É, pelo menos você tá vivo, cara, você é o único que tá conseguindo! Ah, eu caí, não dá! Ninguém, ninguém agora vai conseguir, mentira, todo mundo vai conseguir, tem duas pessoas na real, eu não acredito! Cara, eu desisto! Esses mapas são muito difíceis, mas com muito treinamento a gente vai melhorar, Davi! É, vai melhorar bastante!